Mediunidade é uma missão? Todos reencarnamos com o objetivo maior de nos aprimorarmos no caminho do bem. Para isso, Deus nos proporciona passar por diversas situações que nos convidam ao crescimento interior. A mediunidade se constitui como uma tarefa de grande responsabilidade, cabendo a sua educação, respeito e aplicação no bem, tanto quanto qualquer outra tarefa. Allan Kardec nos fala, em O Livro dos Médiuns, que a mediunidade não é nenhum privilégio, mas sim uma condição ao qual temos toda a liberdade para agir como quiser, mas também colhermos a responsabilidade do uso que fizermos. Amém.